Eles gostam de esconder merenda também, eles são desse jeito também, são desse jeito, gostam de esconder merenda, das crianças, quando as crianças vêm para cá e passam fome, ficam com fome, não passam fome, ficam com fome. E as crianças depois, para se alimentar no colégio, do dia nas casas dela. Não se esqueçam de esconder merenda que eles ficam com fome, eles ficam com fome e não se esqueçam de assinar. Eles ficam com fome e outros não se esqueçam de ouvir. A CIDADE NO BRASIL Primeirinho, foi bem aqui que aconteceu essas coisas. Primeirinho foi bem aqui que aconteceu. Primeiras coisas, puxaram o cabelo da menina. Ela está grávida, sexta ela vai perder o neném dela, sexta ela vai perder o bebê dela, porque puxaram o cabelo dela, bateram muito nela, muito, muito, muito. E arrastaram ela pelo chão, parece. Então, vamos lá.